Fala pessoal, meu nome é Fernando Consoni e hoje nós vamos falar sobre projetos de áreas de convívio. Lembra no passado quando as pessoas se reuniam na mesa, na casa dos avós, para comerem todos juntos? Pois é, a cozinha realmente aproxima as pessoas e a comida gera esse tipo de integração. Infelizmente, por algum tempo, esse tipo de ação ficou no passado. E o aumento expressivo das redes sociais fez com que esse distanciamento ocorresse de forma muito mais rápida e progressiva. Como o comportamento humano é cíclico, as pessoas viram necessidade de se reaproximar e voltar às suas raízes. Por isso, esse aumento, essa expansão tão grande dos espaços gourmet e das cozinhas integradas. Por isso que espaços bonitos e funcionais como esse são tão fundamentais nos projetos residenciais de hoje. Até a próxima!